Salve pessoal do canal, como estão? Então olha só, vídeo novo na área, pedidos, quero agradecer desde já os nossos seguidores se você não é um seguidor do canal, torne-se membro, ative o sininho, receba as notificações sempre que nós colocarmos vídeos novos lá. Então isso aqui é uma sugestão do pessoal também, nosso seguidor, que é o que? A troca de tecnologia das câmeras. Então eu estou aqui com a câmera da REC Vision, estou com a dome aqui deles Turbo HD quero agradecer desde já o pessoal da REC, essa aqui é 720p com programação alternável, o que seria? Ela tem aqui as especificações dela, colorida, 720p como eu tinha falado, lente 2,8, então o que acontece? Ela tem a saída de vídeo para HD TVI, HD normal, CVI e CVBS, que é o que a gente quer. CVBS nada mais é que é o analógico, então um DVR que tem mil TV linhas ou CVBS, como eles chamam, então tu pode estar colocando essa câmera lá sem nenhum problema. Então é uma alternativa que a Hayek colocou no mercado, porque tem clientes que ainda tem o DVR analógico que não possui nem a saída 720p. Então para poupar também lente, quanto não realizar toda a qualidade da lente, eles resolveram trazer a câmera 720p com a possibilidade de ser analógica. Até poupando também, pode ser que o que? Chega no seu cliente lá, tu ligue ela, pelo menos uma saída vai ser a HD, pode entregar o serviço para ele sem nenhum problema e deu, mas daqui a pouco realmente ela não vai acender. Por mais que esteja chegando a alimentação, você pode fazer o teste, fechar aqui a mão, ela vai bater o relé ali da fotocélula e não vai reproduzir imagem, por quê? Porque o DVR não comporta aquela qualidade total ali. Então aqui no mercado, a Hayek vai estar trazendo isso e aqui para identificar, é bem simples, geralmente as câmeras tem essas duas aqui, as duas saídas, a de alimentação e o vídeo aqui. Então essa aqui vai vir com o quê? Com mais uma opção, que nem está aqui. Então aqui seria o botão, ele é isolado, então tanto a câmera Dome quanto a Bullet também tem esse recurso, então para a Bullet, que é a prova d'aba, ela já vem com isso aqui para poder isolar e evitar de oxidar esse botão que está aqui dentro. Se vocês conseguirem ver. Então é um botão, segurou ele por 5 segundos aqui, ele vai estar fazendo a troca da tecnologia, vocês conseguem ouvir. Então eu vou fechar aqui depois, vou mostrar ali para vocês. Aqui são as opções que vêm desde o início, como que a gente vai fazer. Pressiono por 5 segundos o botão para alternar a saída de vídeo. Eu vou estar colocando ela aqui no DVR e aí vocês vão ver que é fácil identificar isso, beleza? Olha só, DVR instalado aqui para vocês verem e a câmera está ali. Vou posicionar ela certinho aqui para vocês verem. Coloquei aqui bem próximo, porque o DVR já abre com a reprodução em HD. Mas, como eu tinha falado, ela possui a tecnologia TVI desde o início. Vou estar ligando aqui, vocês vão ver. Fazer o padrão de ligação normal, a BNC e depois o P4 da alimentação. Possivelmente vocês vão escutar o relé dela batendo e já vai reproduzir a imagem ali. Deixa eu botar para o lado aqui. Olha lá, vamos ver. Olha lá, já está em TVI 720p. Então, como eu tinha falado, nós vamos fazer o que? A troca da tecnologia. Então, segurando aquele botão lá. Deixa eu botar aqui, para vocês conseguirem visualizar. Fazendo a troca do botão. Aqui, olha. Cinco segundos apertando, vocês vão ver que ela vai apagar e vai voltar em uma outra tecnologia aqui. Trocou a tecnologia. Agora ela vai vir. Vamos ver qual é a opção. Geralmente o DVR informa ali, 720p a HD. Beleza? O próximo passo a passo, como eu tinha falado ali, é a CVI. Então, como o DVR não reproduz CVI na forma correta, vocês vão ver que ele vai ficar a imagem meio preto e branco. Posso trocar no DVR também essa opção. Às vezes tem DVRs que tem aqui no canto, se vocês forem observar. A troca automática. Mas como às vezes não tem, eu posso chegar aqui e ajudar o DVR a reproduzir a imagem. Agora ela ficou colorida. Então, está reproduzindo somente no modo CVI aqui. Mas a gente não quer essa opção. Eu quero deixar todas. Então, o DVR às vezes faz a conversão automática. Se ele não fizer a conversão, pode estar trocando aqui sem nenhum problema que ela vai reproduzir. Então, próxima tecnologia, possivelmente vai ser a analógica que a gente quer. Então, trocando. Vamos ver. Deixa eu botar aqui na parede branca aqui para vocês verem. Olha lá. Vocês vão ver que agora vai ficar. Olha lá. 960H. Que é algo analógico. Então, pode colocar no DVR do seu cliente. Já pode levar pronto, se você tiver um DVR teste em casa. Que daí não tem nenhum problema. Porque provavelmente ele deve ter ido visitar. Ter feito o orçamento para ele. Então, já está sabendo a tecnologia que vai reproduzir lá. Então, é uma ferramenta bem bacana. Esse recurso aqui que eles trouxeram. Que evita também gastos. O que é desnecessário. Você vai ter que ir trocar uma câmera no fornecedor. Sendo que você tem essa opção aqui. E pode passar para o cliente. Futuramente, se o cliente quiser. Então, ele vai estar trocando o DVR. E a câmera pode estar usando a mesma. Fazendo a conversão da tecnologia depois para o modo que ele acha melhor. Beleza? Se você gostou desse vídeo, então, deixe seu like. Então, acompanhe nosso canal ali também no Instagram. Nós temos também a página da Facilita Distribuidora. E até o próximo vídeo do canal. Valeu! E até o próximo vídeo do canal.